Perdido Sozinho Tentei encontrar um lugar Para me acalentar Em vez de pegar uma rosa no espinho pisei Por muitos caminhos que passei Deitado em tantas esquinas Eu acordei O mundo parecia deserto Com tanta gente por perto Sem olhar de lado continuei Depois de muito tempo Eu estou aqui Para dizer para muitos Que sobrevivi Não sou mais aquela criança Mas trago a mesma esperança Os sonhos As coisas que na vida Que só nos faz sofrer Hoje 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 Que só nos faz sofrer O mundo parecia Que só nos faz sofrer Legenda Adriana Zanotto